Olá, muito boa noite. Estamos de volta com o Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará. No primeiro bloco, deputado, a gente falava aqui do auxílio emergencial, que foi de 600 reais, depois baixou para 300 e agora acabou. Na presidência da Câmara, já temos alguns candidatos, algum deles já se comprometeu em colocar isso em votação mais à frente ou tentar dialogar com o governo para tentar retomar esse auxílio? Eu acho que, indiferente de quem seja o presidente, esse tema vai voltar muito forte, porque a pressão social é muito grande. E, por incrível que pareça, Denise, 14 estados no Brasil tiveram aumento de arrecadação com o auxílio emergencial. Os estados do Norte e do Nordeste, todos eles, a arrecadação aumentou. E esse dinheiro volta para os impostos. Então, significa dizer que você libera para as pessoas mais carentes, elas são obrigadas a ir ao comércio para garantir o seu sustento. Aquece um pouco a economia. Aquece a economia e isso retorna na forma de imposto para o governo. Por outro lado, eu acho que tanto o candidato Baleia, como o candidato Arthur Lira, como o próprio Fabinho, vão medir muita acessibilidade do próprio plenário, porque não vai conseguir governar de fora para dentro. Nós já estamos no terceiro ano de governo. Todo mundo já vai se preparar para 2022. Então, isso vai ser uma bandeira que vai unificar. Se foi votado por unanimidade no passado com o Rodrigo Maia, com certeza, de novo, nós vamos ter uma votação que vai significar o conjunto da casa. E o que é importante é buscar alternativas. É por isso que o Conect fez essa possibilidade de criar uma contribuição específica, extraordinária, para garantir esse programa social, até porque você garante o recurso, não tem como o recurso ser redistribuído dentro do orçamento da União, porque se trata de uma contribuição específica, com público específico que vai ser atingido, que são as big techs, as grandes empresas de TI. Você, com isso, você faz a amarração necessária para que não haja distorção com relação ao encaminhamento desse recurso. Então, eu acredito e aposto que talvez se vote isso primeiro do que o próprio orçamento de 2021, que não foi votado ainda. Primeiro do que até a reforma tributária, que é muito mais complexa. É, nem comissão de orçamento conseguiu se montar no ano passado. Agora, o senhor acha que vai ser, porque teremos uma briga aí em relação ao valor desse auxílio. Lá atrás, no ano passado, a oposição pressionou para tentar manter os 600 reais. Esse projeto nem chegou aí a votação. Agora, foi até dezembro, ficou nos 300, como a gente lembrou aqui para você. E o que dá para fazer? É possível chegar aos 200, que era o dinheiro que o governo queria dar como a título de auxílio. Lá atrás, ainda em abril do ano passado, ou vai ser maior? Ficar nos 300. Eu acredito que o recurso vai ser muito em função da capacidade de pagamento. Que é zero hoje. Hoje não tem. Mas você pode remanejar de alguns programas sociais ou de alguns fundos, para poder garantir esses recursos, fundos que não estão sendo usados pelo próprio governo. Como também você pode fazer uma conta de chegada. Nós podemos alcançar o que, por exemplo, com esse programa das TIs? Qual a estimativa real desse programa? Mas não tem. Essa questão de imposto, se aprovar agora, só vai poder ser cobrado no ano que vem? Porque tem a questão da anualidade. Por isso é que é contribuição. A contribuição é diferente do regimento do tributo e imposto. Na contribuição, você pode cobrar dentro do próprio ano fiscal. Então, vai ser como se fosse uma CPMF ali? Lógico que não é uma CPMF, porque não é sobre a circulação financeira. Mas é uma contribuição específica. Por exemplo, quando você impulsiona uma postagem no seu celular. Quando você vê uma propaganda de um produto que, inclusive, hoje, não passa mais nem pelo Brasil. Tem grandes empresas multinacionais, cervejarias e produtos automobilísticos, que já está mandando para o nosso celular aqui uma propaganda produzida nos Estados Unidos ou na Europa. E nós assistimos aqui no nosso celular e isso não paga nenhum centavo de imposto. Nem para local e, muito menos, para as empresas de publicidade. Então, por quê? Porque está tendo, inclusive, tipo um ruby de empresas de publicidade no mundo todo. E esse mercado precisa ser regulado. Porque, inclusive, as próprias redes de televisões são obrigadas a pagar o imposto. Mas, no celular, as plataformas digitais não pagam nada por essa propaganda que a gente está recebendo toda hora, todo dia, de remédio, de cerveja, de carro, de artigo de luxo e tudo mais. Então, eu acho que, diante disso, a gente tem que dimensionar e, ao mesmo tempo, nessa dimensão, você poder ofertar aí uma contribuição mínima que seja, mas, pelo menos, para garantir o sustento das pessoas. O que nós não podemos é ignorar essa pressão social que nós temos. Como o presidente da Câmara já se comprometeu em aprovar esse projeto de cobrança e de imposto das grandes empresas de TI? Dos candidatos, eu não tive essa discussão. Mas, com relação ao assílio emergencial, eu já vi todos eles discutindo esse assunto. Tanto, inclusive, o Baleia colocou no programa dele de plataforma política, como também, no que diz respeito ao Arthur Lira também, já, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar sobre esse tema com ele. E não tinha outra alternativa. Não adianta imprimir. Imprimir vai gerar mais dívida e vai gerar um buraco fiscal ainda maior. Daqui a pouco precisaremos de outro plano real para conter essa loucura, ciranda financeira que virá se não tiver aí uma responsabilidade fiscal, né? Com certeza, a inflação volta. E a inflação nós vivemos e sabemos o desastre que é um período de inflação alta. Desarruma tudo. País nenhum consegue sustentar sua economia com inflação alta. Tanto é que o crescimento que nós tivemos na primeira década, agora, de 2001 a 2010, foi em função do ajuste fiscal que foi feito no final dos anos 90, que foi o ajuste fiscal do plano real. Então, eu acho que a gente precisa também ter esse cuidado para não ser engolido por uma nova ciranda financeira. Então, diante disso, eu acho que, por isso é que a preocupação do teto. Mas todo mundo estourou o teto. Ninguém estava preparado para a pandemia. Os Estados Unidos estourou o teto no governo do Bill Clinton. Agora, não tem a situação econômica que a gente tem aqui, né, deputado? Pois é. Mas eu estou só querendo dizer que, do ponto de vista programático, você não pode ter o teto de uma forma tão impositiva. Porque nós votamos na lei do teto. Nós votamos na lei do teto para dar credibilidade, porque o país quebrou em 2014. E se tirar agora, não é pior? Na reeleição, de novo, aquele instituto da reeleição que eu falei lá atrás, da presidenta Dilma, o país quebrou. E aí, o que é que aconteceu? Nós tivemos que dar um parâmetro de teto para diminuir a contenção, para dar contenção ao gasto público. Agora, nós estamos nessa personalidade. Ninguém estava preparado para a pandemia, nem a Europa, nem a Ásia, nem a Ásia, nem os Estados Unidos. Então, diante de uma situação emergencial, precisamos de uma medida emergencial. E a medida emergencial é essa. Essa lei da TI, que o senhor se refere, esse projeto, ele vai ser votado dentro de uma reforma tributária? Porque a população também não aguenta mais pagar imposto, a carga tributária está alta. Isso vai vir à parte ou vai ficar, ou vem dentro de uma reforma tributária? Eu acho que não dá tempo de vir dentro da reforma, porque a reforma é muito complexa. Eu acho que, dentro da questão do auxílio emergencial, você tem que dar lastro para ele. Não adianta ficar na demagogia dizendo que vai dar o auxílio emergencial se você não disser de onde é que vem o dinheiro. E tem que ter dinheiro. Você não vai pagar o auxílio emergencial emitindo o título. Então, diante disso, eu acho que esse debate é anterior ao debate de uma reforma tributária. Por outro lado, é uma condição específica dentro de um determinado período de tempo, em função da pandemia. É lógico que com o advento da vacina e com a volta da normalidade da economia, sana-se o problema emergencial e sana-se também, junto com isso, o auxílio. Então, eu acho que a gente tem que ter conhecimento que nós não estamos criando um tributo novo. Nós estamos construindo uma contribuição específica para um dado momento específico que nós estamos vivendo na vida nacional. Para onde não existe cobrança de impostos, procurar esses buracos que tem para tentar e... Exatamente, para preencher, para preencher, inclusive, essa lacuna que dá evasão fiscal. E nós temos um mundo de evasão fiscal nas redes sociais. O mundo da TI, o mundo da internet, é um mundo de evasão fiscal. Porque, inclusive, eu estive na Receita Federal, conversei várias vezes lá. E ainda a gente nota que tem uma dificuldade, inclusive, de fazer o acompanhamento, por exemplo, dos serviços que são prestados nas redes sociais, para fazer essa cobrança. Porque é diferente de uma nota fiscal emitida no balcão de uma loja ou de um armazém. É um serviço que requer, inclusive, um acompanhamento com relação a isso, através do ID regional. Porque, por exemplo, você está recebendo aqui hoje postagem da Coreia, do Japão ou de qualquer outro lugar do mundo. Então, entrou no ID, que é o meio de circulação dessas informações no Brasil, automaticamente você vai ter a condição de fazer a cobrança. Agora, já que a gente estava falando aqui... A OCDE, inclusive, está regulamentando também isso. Porque não é só o Brasil que está brigando por isso. A França já aprovou, a Áustria já aprovou, a Inglaterra está discutindo isso, a Alemanha está discutindo isso. Os países estão discutindo isso. Porque as relações econômicas, empresariais e financeiras estão derivando para as redes sociais. Então, já, já, você vai ter uma facilidade maior de fazer o acompanhamento só pela rede social, mas, por outro lado, você precisa de tecnologia para fazer esse acompanhamento. É para onde o mundo vai. Para falar em para onde o mundo vai, como ficamos? Eu quero voltar à presidência da Câmara. Para onde vai a maioria dos votos dos deputados? A gente vê aí que o deputado Arthur Lira, candidato do PP de Alagoas, ele é do Centrão, é o líder do Partido Progressista. Há uma denúncia, digamos assim, que os parlamentares estão na base do Tomalá da Caca. Essa disputa virou uma guerra de quem dá mais, quem tem mais cargos, quem tem mais dinheiro de orçamento. Como é que está isso? Triste o momento que a política brasileira está vivendo. Eu acho que, às vezes, é por isso que eu, esse negócio de renovação, de nova política, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes, a renovação é para pior. Eu acho que está faltando o debate político. A ausência do plenário, inclusive, vou até dizer que a Câmara sem o plenário é a política sem alma. Não tinha vigor, não tinha vida. E se acostumou às votações sendo determinadas pelo colégio de líderes, se administrou a casa pelo colégio de líderes, e, muitas vezes, muitos deputados, eu vi isso, entregava o celular para o chefe de gabinete ou para o auxiliar, e ele que ficava acompanhando as votações e votando, sem nem o parlamentar saber o que estava votando. Mas aí a responsabilidade é do parlamentar, né? Mas é a falta do plenário. É muito triste isso. É a falta do plenário que faz isso. E que também falta essa oxigenação até no debate da associação da mesa da Câmara. Então, eu acho que isso é lamentável. Eu acho que é uma coisa que precisa ser revigorada e há aí a necessidade da cobrança. Eu acho que se parte para o Toma Lá da Cá, se diminui ainda mais o debate. Mas já partiu, né? E isso vai criar mais problema ainda. Primeiro, porque aumenta a chantagem sobre o poder executivo, indiferente de quem quer que seja eleito. E, por outro lado, também diminui o compromisso com a população. Porque a população fica vendo aquele jogo lá. Mas e o retorno? Como é que resolve o problema do auxílio emergencial? Como é que resolve o problema da retomada da economia? Como é que concluem as reformas que precisam ser feitas, principalmente a tributária administrativa, que precisam ser feitas urgentemente, porque o Brasil está ficando indadministrável. Cada vez é mais difícil administrar um país como o Brasil sem você ter uma normatização, hoje, atualizada de como se dá essa relação. De como é que podemos, inclusive, comprar vacina, a seringa, comprar tudo mais e ter um equilíbrio com relação a isso. Não deixar essa distorção que está tendo no Estado. Por exemplo, no meio do Estado, comprou respirador por R$ 260 mil e teve Estado que comprou por R$ 60 mil. Então, quer dizer, por quê? Porque não tem uma política capaz de centralizar essas informações. E, na Câmara, no caso específico da eleição, eu acho que o debate está começando. Eu acho que é agora que começou o jogo para valer. É agora que nós vamos ter a exposição dos candidatos, cada um colocando a sua plataforma. Cada um tem um perfil próprio. Arthur Lira é um candidato que tem um perfil mais do dia a dia da casa. O Baleia é um deputado que já está há pouco tempo em Brasília, mas que tem uma história do MDB. Até brinco, tem um padrinho que tem muita tradição na casa, que é o Michel Temer, que foi presidente da casa três vezes. Então, conhece bem como é que a casa funciona. Tem o Fabinho, que é o grande maestro ali do baixo clero, com suas refeições bem avantajadas, uma delícia da comida mineira, que tem muita simpatia de muita gente ali no baixo clero. E eu acho que o que precisa é exatamente cada um dizer a que veio. Se um continuar sendo o candidato do Bolsonaro, outro sendo o candidato do Rodrigo Maia, outro sendo o candidato do Michel Temer, a casa não vai decidir seus problemas. A casa precisa rever o seu regimento interno, nós precisamos criar uma forma de agilizar os processos de votação, nós precisamos democratizar, inclusive, a formatação da pauta, porque, por exemplo, se o presidente não quiser levar um tema para o debate, não vota nunca. Deixa caducar a medida provisória. Por exemplo, a medida provisória do futebol. Todo mundo no Brasil torce por um time. Eu sou o Ceará doente. O Ceará precisa equalizar suas contas. O estádio para um time como o Ceará, como o Fortaleza, é muito importante a torcida, porque é receita. Nós agora, com a pandemia, ficamos sem receita. A sorte é que o Ceará ganhou a Copa do Nordeste e andou bem na Copa do Brasil e, com isso, gerou receita para pagar a conta. Senão, não tinha conseguido pagar. Agora, o apoio do presidente Jair Bolsonaro ajuda ou atrapalha? Eu acho que depende de cada momento. Eu acho que é muito importante a relação do executivo com o parlamento, é. Agora, a ingerência, não. A ingerência, nunca. Eu acho que o parlamento tem vida própria e o parlamento é uma casa de diálogo. E o executivo tem que aceitar o diálogo que é formatado no parlamento. E ter uma boa convivência, para poder não deixar que coisas que são importantes. Por exemplo, eu estava falando da MP do futebol, caducou. E era muito importante para os times brasileiros. Dos 40 times da Série A e Série B, 36 queriam a medida provisória, porque dava autonomia na negociação do bando de campo e não foi votado. Por quê? Porque simplesmente a direção da casa não colocou em votação. Então, eu acho que isso precisa ser democratizado. E os candidatos precisam assumir compromisso com isso. Com a independência do poder e, ao mesmo tempo, com a democratização interna dos assuntos, para que o assunto seja debatido e seja ainda colocado em votação. Porque senão fica muito autoritado, muito personalístico. E até para o próprio presidente da casa é ruim depois. Porque ele vai ser cobrado. Tem um momento que a sociedade cobra. Claro. Bom, nós vamos para o nosso último intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente, porque ainda tem muito assunto para a gente tratar aqui no Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará. Voltamos em dois minutos.